Vamos dar prosseguimento às nossas aulas, nós vamos trabalhar com a diversidade cultural através de poemas. E aí nesse capítulo 13 do nosso livro número 4, nós vamos ter presente na questão modelo um pequeno poema que vai demonstrar uma relação entre a tradição oral da cultura indígena com um outro elemento. E aí nós temos então as cinco opções, que é a transmissão de hábitos alimentares entre as gerações, a dependência da sabedoria e de seus ancestrais, a apresentação do corpo em seus rituais, a importância dos elementos da natureza, a preservação da estrutura familiar. Desses cinco elementos, nós vamos ter um que vai ser o correto. Bom, dentro do poema há elementos típicos de uma família, como brother, father, sister, mother, que estão associados a outros elementos aí. E nesse caso são elementos da natureza, como sun, moon, star, earth. E isso vai nos levar, vai nos trazer uma inferência de que existe uma relação na tradição oral da cultura indígena com a própria natureza, como nós podemos observar lá na letra D de dado, que ele diz a importância dos elementos da natureza é que está relacionado com a tradição oral da cultura indígena norte-americana. Então, a partir desses elementos do poema é que nós conseguimos trazer esta resolução. Bom, a questão número um, ele vai trazer um poema para a gente escrito por um autor londrino que passou algum período de tempo nos Estados Unidos. Bom, e aí nós temos então a seguinte questão. O poema foi escrito em Londres após a estadia do autor nos Estados Unidos. Considerando-se o contexto do imperialismo do século XIX, o poeta expressa. E aí dentro, se vocês forem perceber, lá no poema, nós vamos ter alguns elementos. Bom, o próprio título do poema, que é The White Man's Burning, que quer dizer O Fardo do Homem Branco, deixa claro que na visão do autor, embora fosse dolorido, era um dever moral das famílias estadunidenses abrir mão de seus filhos para que a política expansionista daquele período pudesse se concretizar. Então, em cima dos elementos que nós temos aqui, que é a defesa do expansionismo norte-americano, a letra B de bola, o olhar caridoso em relação aos povos dominados, letra C de casa, uma crítica à visão da superioridade branca, D, a visão de que as famílias americanas não devem ser punidas pela política e a letra E, o conservadorismo religioso que criticava o domínio imperialista por acreditar em que corrompia os indivíduos. Então, desses elementos aí, nós podemos dizer que a resposta certa é a letra A, a partir desse elemento trazido, então, aí no nosso material. Lá na questão número 2, nós vamos ter um outro poema que nos é apresentado também. Nessa questão, a personagem vai descrever uma prática racista. E aí vem a seguinte pergunta, a seguinte inquietação, essa prática racista descrita pela personagem, ela vai provocar na própria personagem um sentimento? E aí eu queria que vocês dessem uma lida. Façam com calma, pausem o vídeo e a gente já procede. Bom, então, na primeira estrofe do poema, nós temos a presença do I2, que está localizado logo na primeira linha. E esse eu lírico, ele vai demonstrar uma força ao encarar a atitude racista pelo simples fato de ser negro e quando tem visitas na casa, ser mandado para a cozinha. Bom, mais para frente também, dentro do poema, nós temos alguns traços, algumas expressões como, but I laugh, eu gargalho, eu acho graça, and I eat well, eu como bem, ou and I grow strong, eu crenço mais forte. Esses elementos, eles são capazes de compor aí o momento de fortalecimento da personagem também. E não somente isso, o eu lírico, mais para frente, ele também vai se referir ao amanhã, como um futuro no qual esse exemplo de atitude racista já terá sido superado. Com essa nossa análise, nós podemos, então, destacar que a resposta é a letra A. A coragem pela superação é o que vai se destacar, então, aí nesse momento. Bom, dando prosseguimento, nós temos, então, a questão número 3. Publicada na segunda metade do século XIX, o poema traduz atitudes e opiniões pessoais da autora em relação ao então emergente movimento feminista nos Estados Unidos. Com base nesse contexto e na leitura do texto, assinale a alternativa correta. Meninos, aí nós vamos estar trabalhando com um único texto para as três próximas questões, ou seja, a questão número 3, 4 e 5. Bom, a partir, então, da leitura do poema que eu gostaria que vocês fizessem, lembrem de sempre buscar cognatos, palavras parecidas com a língua portuguesa para nos ajudar na compreensão. Seguindo, então, aí com a nossa resolução, nós temos uma sugestão da autora no último verso, em que ela diz que nenhuma mulher precisa se comportar como criança ou como homem para que se atinjam os objetivos de dar mais empoderamento à mulher no cenário social. E isso faz com que a nossa resposta correta seja a letra dedidada, no qual a autora identifica-se como a causa feminista, mas ela sugere às companheiras de luta que evitem atitudes e discursos masculinizados e infantis. Então, de todos os elementos apresentados aqui nas cinco alternativas, a única coerente e que faz parte dentro do texto é a letra dedidada. Muito bem, então, dando prosseguimento, nós temos a quarta questão, no qual ela traz aí a seguinte ponderação. Considere as seguintes propostas de reescrita do título Advice Gratis to Certain Women. Nós temos, então, três possibilidades. Possibilidade número um, a free advice to certain women. Possibilidade número dois, a free advice to certain women. Possibilidade número três, three pieces of advice to certain women. Bom, qual das propostas mantém o sentido do título sem prejuízo da correção gramatical? Então, nós temos apenas um, B apenas dois, C apenas três, D dois e três, e a letra E com as três opções sendo possível. Meninos, duas formas estão corretas aí. Uma vez que o adjetivo em latim grátis tem o mesmo sentido que free. E o substantivo ad advice é incontável. Então, por esse motivo, o artigo indefinido, que é A, que quer dizer um por uma, não pode acontecer aí. Ok? Então, nós temos a opção dois e três. Uma resposta certa. Nossa quinta e última questão, nós temos a expressão Strong-Minded Sisters. E aí ele quer dizer uma expressão composta da mesma forma que esta, E, e aí nós temos as opções, A, B, C, D e E. Bom, o que ele quer saber aqui é na construção. Qual é a construção aqui dessas cinco que se assemelha a essa mesma construção que nós temos? Então, nós temos aqui a composição Strong-Minded Sisters traz um adjetivo, que é o strong, e um verbo no particípio, que é o minded, formando assim um adjetivo composto, que pode modificar o substantivo que aqui é o cisto. E isso ocorre lá na letra E, como o mesmo elemento. Então, aqui nós temos, olha, Deep e Frozen. Deep vai ser um adjetivo e Frozen vai trazer para a gente aí um particípio também. Muito bem? Então, é isso, meninos. Eu gostaria que vocês fizessem as outras questões e nos encontramos na próxima semana, tá bom? Bye-bye. Tchau, tchau, tchau.